e aí galera tudo bem aqui quem fala o robinson bairro 45 graça trazendo para vocês hoje o hack do samurai spirit 2 tá bom galera eu fiz do um já tá aqui no canal e também fiz do dois porém galera é esse jogo aqui ele é um eles são dois jogos em um primeiro chamado a espírito deixei somente um pra vocês eu bloqueei o samurai 2 e deixei só disponível um no entanto galera como já estou fazendo dois eu vou deixar também um e dois junto aqui tá no mesmo mesma imagem do disco tá bom vocês vão poder jogar o mesmo hack no samurai 1 aqui ó e se vocês poupar à direita vocês vão ter um samurai 2 tá bom o mesmo o mesmo os hacks que tem naquele samurai 1 que eu disponível dizer pra vocês aí aqui é o que vai estar aqui também tá bom eu somente fiz os dois junto agora tá o samurai 2 aqui e samurai 1 como vocês já fizeram download do samurai 1 galera eu ficar a critério de vocês se vocês quiser por exemplo excluir aquilo lá e ficar com somente com esse aqui vocês que sabe eu acho que vocês podem ficar com os dois mas então como você já conhece o samurai 1 o hack que eu fiz vou estar mostrando somente o samurai 2 pra vocês aqui tá bom vou entrar aqui eu vou estar mostrando pra vocês então o que tem primeiramente eu já vou falar pra vocês o personagem kuroko e também a mizuki os dois personagens secreto né o kuroko é o é aquele personagem o juízo do jogo que fica ali correndo atrás dos personagens durante a luta né e a mizuki é a chefe desse desse samurai 2 tá bom vai estar disponível pra vocês é primeiramente eles são disponíveis somente na versão original somente no modo versus galera porém eu deixei eles disponível do início ao fim também no modo história e também nesse outro modo aqui que é o crescimento mod então além de gestão disponível aqui no crescimento mod vocês vão estar podendo jogar no modo história com eles porém galera para que vocês possam jogar no modo história vocês têm que entender uma coisa esses dois personagens são personagens que eles não têm finais tá quando você chegar lá no final é logo depois que passa uma pequena cena logo o jogo trava tá bom então você tem que ficar ciente disso porque eles não têm final e eles não foram feito para ser jogado no história mod porém eu hackei o jogo e exclusivamente aqui pra vocês não existe nenhum outro aí vocês sabem disso somente aqui no canal robinson bairro 45 vocês vão poder estar escolhendo os dois na tela de seleção de personagem e também jogando do início até o fim tá só que também eu já quero deixar claro pra vocês o que vocês precisam fazer como também eles não têm algumas animações que precisam durante o jogo algumas conversas então o que vocês vão ter que fazer preste bem atenção vocês vão ver aqui nas opções tá aqui galera vocês sabem aqui ó lr control o que quer dizer isso clara pra vocês deixar acionado para quem vai jogar e no android para quem vai jogar no celular e não quer ficar fazendo as magias golpes especiais com os comandos originais fazendo meia lua e tudo mais vocês vão acionar aqui e colocar especial tá ele fica normal você vem coloca especial se você gosta de jogar original assim fazendo meia lua que é o jeito que eu mais gosto é claro você simplesmente deixou normal mas pra vocês que jogam no celular ou até mesmo o pc ou no ps1 vocês vão querer jogar facilmente com os golpes r1 r2 l1 l2 vocês deixam aqui marcado especial tá aqui galera barra de power vocês não precisa porque eu já deixei os especiais é vocês podem fazer especial sem precisar com a barra de power cheia tá bom agora há uma coisa que vocês têm que entender quando você for jogar com a mizuki e com o miroco é o kuroko que vocês precisam fazer vocês vêm essa opção demo cut e deixa marcado um para que que serve isso galera esse demo cut ele retira os vídeos que têm durante uma luta contra a outra sabe aqueles vídeos de animação que eles conversam então com a mizuki o kuroko durante ela depois que você passa umas 8 lutas mais ou menos tem algumas lutas que vai ter algumas animações e o jogo trava ali e também na parte final também então você fazendo isso deixando um vai ser retirado essas animações porque eles não têm tá então vou estar mostrando aqui pra vocês foi entrar aqui no história morte vou estar mostrando a tela de seleção vocês vão poder ver aqui aqui embaixo galera você colocando pro lado esquerdo o kuroko tá e também aqui ó na parte inferior superior a mizuki tá ok galera vou estar lutando aqui uma luta pra vocês verem e aí e aí e aí e aqui galera eles vão já vão ter já não vai ter nenhuma animação tá já vai direto para luta como vocês vão poder ver logo depois do load aqui não vai ter conversa a não ser ali dentro da daí isto aqui vai ter tá bom galera pra você fazer aqui o especial aqui ó falar para vocês vocês vão tá jogando com aquela opção lr acionado se vocês apertar quadrado, triângulo, x e ciclo junto, todo personagem vai ter o seu golpe especial acionado, tá bom? Ó, pra vocês verem, ó. Viram? O especial foi acionado com quadrado, triângulo, x e ciclo sem ter barra de especial. E aqui em cima no R1, L1, vai ter os golpes, se você apertar R1 e R2 junto, ele vai soltar esse alçocô, que é bem grandão aqui, ó. Também eu devo dizer pra vocês, galera, que eu deixei os golpes mais rápidos, por exemplo, assim com o alçocô, quem chega no personagem, qualquer magia, você já pode fazer outro em seguida. Viram? Ok, galera, esse outro especial que eu fiz, que ele bate e descansa um pouquinho de agachado, ele não sai automático, você precisa fazer frente, melua completa pra frente, x e círculo junto. Vou tá mostrando agora, galera, a Mizuki. Agora a Mizuki, vou tá mostrando pra vocês. Exclusivamente, viu, galera, não tem nenhum outro lugar, nenhum hack igual a esse, tá bom? Para a PS1, vocês podem jogar no modo história escolhendo o personagem. Esse aqui é um dos especiais dela, tá bom, galera? Como eu fiz o do Kuroko também, quadrado, triângulo, x e círculo junto, vocês apertam os quatro botões, ela vai fazer esse especial aqui, ó. O que é esse golpe aqui, galera? Agora, ela envia o cachorro, solta essa magia e o inimigo se transforma nesse porquinho. Originalmente, você vai poder fazer uma magia e enquanto o personagem não ser agredido ali pra que ele venha se transformar, você não pode fazer outra magia igual. Aqui, por exemplo, eu posso fazer em seguida. Ok, galera, espero que vocês tenham entendido, então. Então, o hack do Samurai 1 vai estar aqui junto, tá? Daquela mesma forma que vocês viram lá e também o Samurai 2, tá? Samurai 1 com a Makusa pra que você venha jogar lá no modo... Nesse modo Crash Match, tá bom? No Story Mode, infelizmente, galera, você consegue jogar somente a primeira luta com ela e depois ela já se transforma no outro personagem, tá? Por enquanto, ainda não consegui fazer ela ser jogável até o fim da luta, tá bom? Mas aqui nesse modo Crash, mod você vai estar jogando com a Makusa, tá bom? Fora isso, vocês vão ter lá especial sem tacar baixo, golpes automáticos e tudo mais. Tá bom, galera? Espero que vocês gostem. É exclusivo pra vocês. Eu vou estar fazendo também do Samurai 3, tá bom, galera? Então é isso aí, muito obrigado a todos, deixa o like, compartilha, ajuda o canal a crescer e tamo junto, valeu, obrigado!